É assim que os colvos dentes É assim que eu lavo a cara, eu lavo a cara, eu lavo a cara É assim que eu lavo a cara Bem cedo de manhã É assim que eu me penteio, eu me penteio, eu me penteio É assim que eu me penteio, bem cedo de manhã É assim que eu me visto, eu me visto, eu me visto É assim que eu me visto, bem cedo de manhã É assim que eu me penteio, 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 eu me pente Que belo dia para tomar o café da manhã. Muito bem, crianças. Vocês comeram tudo. Agora é hora de escovar os dentes. Phoebe, pode brincar com a bola depois. Agora tem que escovar os dentes. É muito importante mantê-los limpos. Não é, Pops? Para ter dentes limpos e sadios, você tem que escovar os dentes depois de cada refeição. Em outras palavras, tem que escovar os dentes depois do café da manhã, do almoço e do jantar. Crianças, o que acabaram de fazer? Isso, tomaram o café da manhã. Então, o que vem agora? Não, Groovy. Não é hora de yoga. Depois do café da manhã, temos que escovar os dentes. Vamos. O que estão esperando? Certo, crianças. Vamos escovar os dentes. Do que precisamos primeiro? Isso, Phoebe. Uma escova de dentes. E a segunda coisa? Haha, Groovy. Que ideia maluca. Sabonete é para as mãos. Os dentes a gente escova com pasta de dente. Bem melhor. Calma, calma, Groovy. Não precisa de tanto. Espera aí. Tem certeza de que sabem escovar os dentes? E se o Pops nos ajudar a ver como se faz? Por favor, cavalheiro. Sorria. Você deve escovar os dentes e gengivas em circo, sem forçar. Igual o Pops está fazendo. Você não deve escovar só os dentes da frente. Mas também os que ficam mais escondidos. Da frente e de trás. Todos. Você não deve ter pressa. Dois minutos é o indicado. Entendido? Depois de escová-los todos, enxague a boca. Vamos ver, Groovy. Groovy, você tem os dentes mais limpos da galáxia inteira. Phoebe, é a sua vez. Pratique o que aprendemos hoje. Phoebe, não tão rápido. Seus dentes ainda estão sujos. Você não escovou bastante. Estão cheios de bactérias. Você pensa que estão limpos porque não conseguimos ver as bactérias a olho nu. Mas eu garanto que seus dentes estão cheios de monstrinhos. Groovy, você me ajuda a mostrá-los? Crianças, no que Groovy deve se transformar para ver os dentes da Phoebe mais de perto? Um colar de pérolas? Uma lupa? Ou um regador? Isso! Uma lupa! Ótimo! Aí estão elas, prontas para comer seus dentes, Phoebe. Adeus, monstrinhos! Tchau! Isso! Bom trabalho, crianças! Acabaram com elas. Agora seus dentes estão frescos, sadios e limpos. De belo dia para... Brincar? Crianças, crianças! Crianças, crianças! Vocês acham que isso é jeito de brincar dentro de casa? E aí, escutem! Vocês deveriam guardar os brinquedos antes que seus pais apareçam. Brincar? À ! Brincar? 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 Eu avisei. A casa não pode ficar tão bagunçada. Vocês têm que arrumar. Vocês têm cinco minutos para arrumar a sala. Não podem ir almoçar enquanto não terminarem. Eu sei que estão com fome. Mas regras são regras. A casa deve estar arrumada. Crianças, não se aborreçam. Guardar os brinquedos não precisa ser chato. Não é, Pops? Podemos guardar brincando. Vamos fazer uma competição. Quem guardar mais brinquedos no baú, ganha. O que acham, crianças? Querem brincar? Aceitam o desafio. Que comece a competição. Vamos, rápido. Quem guardar mais brinquedos, ganha. Mas, Groove, onde você vai com isso? Groove, isso não é brinquedo. O que você vai com a competição. Lamba, picante. Cl photos, tumba, almacenada. It's okay. Elas vão gravar, medicina. Extrações, existem civil. Eu tô jogando, Deus Skeleza. Tenho, não é. Home 죄 em que vai com a competição. E, em umaib Shawn, peda,ersonal deixa de dormir. Muito bem, crianças. Vocês guardaram tudo. Se divertiram? Parabéns, Fib. Você ganhou. Você já pode almoçar. Rápido, Groovy. Você pode ajudar a Fib? Crianças, no que Groovy deve se transformar para que Fib não bata na parede? Um diamante? Um colchão inflável? Ou um morango? Isso, um colchão. Boa! Boa, Groovy. Você fofou a Fib da maior pancada. Groovy, no fim das contas, vocês empataram. Os dois são os melhores na arrumação da sala. Groovy, você deve estar faminto para sua barriga roncar assim. Vamos, hora do almoço. Isso que eu chamo de apetite. É que brincar dá muita fome. Lembrem-se, crianças. Depois de brincar, você sempre, sempre tem que guardar os brinquedos. Que belo dia para praticar esportes. Pops parece pronto para jogar basquete. Só espero que ninguém te confunda com a bola. Groovy, acho que querem que você jogue com eles. Ele disse que você pode ir brincar com as meninas. Mas que basquete é coisa de menino. Pops, isso não foi muito educado. Apesar de que esse menino merecia um pouco. Vamos explicar para todo mundo por que o que aquele menino fez é errado. Apesar de que alguns esportes tradicionalmente eram considerados de menino e outros de menina. A verdade é que todo mundo pode praticar o esporte que quiser. Independente do nosso gênero. A única regra é se divertir. Ótima ideia, Phoebe. Pergunte às meninas se elas também querem jogar basquete. Atenção, meninos. As meninas também querem jogar basquete. Vamos jogar uma partida todos juntos. Legal, vamos ver. Precisamos de um árbitro. Perfeito. Pops vai ser nosso árbitro. Legal. Só falta uma coisa para apitar as faltas. Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para ajudar Pops a arbitrar a partida? Uma batedeira? Um apito? Ou uma coroa? Isso, um apito. Muito bem. Que emoção. A partida vai começar. O time que fizer três cestas primeiro ganha. Entendido? Bola para Phoebe. Que passa para a Cat. Cat para Sara. E... Sexta delas! Isso aí, meninas! Erick sai com a bola. Passa para o James. James para o Vitor e... Sexta dos meninos! A partida está acirrada. Temos um empate! As meninas saem com a bola. Fib está com a bola. E... Lança! E... Sexta! Espetacular! Os meninos saem com a bola. Bola para o Eric. Fib tira dele. Solta! Solta do Eric! Agora, Phoebe tem a chance de ganhar a partida. Vai, Phoebe! Você consegue! Cib se prepara para lançar. Momentos de máxima concentração. Ela lança e... Sexta! As meninas ganham a partida. Bravo! 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 Deuxão! Nós pisamos... Deuxão! Deuxão! We Deus! Viram como é divertido Quando meninos e meninas brincam juntos Em qualquer esporte Marcou uma cesta e tanto groove Que belo dia para brincar com todos esses brinquedos Groovy, cuidado! Ah, que pancada! Ah, o que a Fiby tem? Ah, o que a Fiby tem? Ah, o que a Fiby está sentindo? Alegria, medo, raiva ou tristeza? Isso! Fiby está triste Bem que você tentou! Ah, a Fiby deve estar muito triste para não rir com você Groovy, tudo bem a Fiby estar triste Emoções não são ruins Elas nos ajudam a saber o que sentimos Temos que descobrir por que a Fiby está triste O que foi, Fiby? Por que está triste? Oh, não! O Dentinho sumiu Agora entendemos por que a Fiby está tão triste Dentinho é seu bichinho de estimação E ela o ama muito Espera aí Mas o Dentinho sempre sai para dar um passeio Mas você está preocupada porque ele ainda não voltou Faz muito tempo que ele saiu Não se preocupe, Fiby Nós vamos te ajudar a encontrá-lo Fiby, você já procurou por aí? E no resto do jardim É, o jardim é muito grande E o Dentinho é muito pequeno Precisamos de ajuda para encontrá-lo rápido Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para encontrar o Dentinho? Um caminhão de brinquedo Um helicóptero Ou um chinelo Isso! Um helicóptero! Legal! Legal! Crianças, viram alguma coisa? Lá está ele Perto das rosas Ele ficou preso na cerca Ah, quanto amor Que bonito Eu adoro histórias com final feliz Fiby passou da tristeza à alegria Graças à nossa amizade Eba! O Dentinho está se divertindo muito E o Groovy também Que belo dia para aprender na escola E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas Pops, vamos revisá-las? Alegre Quando um sorrisão está estampado em nossa cara Triste Quando não conseguimos evitar as lágrimas Assustado Quando abrimos bem os olhos e a boca de medo Ah! Bravo! Se enrugamos a testa e fazemos beijo Obrigado, Pops Crianças, vocês aprenderam direitinho Legal, então A tarefa para amanhã é trazer uma foto De cada emoção que aprendemos hoje Alegre Triste Assustado E bravo O jardim é um bom lugar para tirar fotos Não acham, crianças? Ótima escolha, filho A foto vai ter um fundo lindo Ei, Groovy Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo Posa para a gente Beleza Beleza Agora finja que está super feliz Ei, você não parece muito feliz Vamos fazer melhor com a tristeza Qual é, Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava Pops teve uma ideia para as fotos darem certo Provocar as emoções do Groovy Mas Psss É melhor o Groovy não saber Ha, ha, que foto assustada Ótima foto Vocês já têm uma emoção O medo Vamos para a próxima Hum, esse brócolis parece delicioso Como o Groovy está feliz Oh, não Não era para você, Groovy Ficou tão triste Legal Duas emoções de uma só vez Alegria e tristeza Agora só falta uma para completar o álbum Ah, não A câmera quebrou Aí está a emoção que faltava A raiva Que pena que não podemos tirar uma foto da Fiby Mas Que tal um desenho? Sim Vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum O que foi? Não tem nada para desenhar? Entendi Groovy Pode nos ajudar Groovy Crianças No que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso Pincel atômico Legal Legal Ficou fantástico, Fiby O álbum está completo Tarefa pronta Já podem brincar Nossa, um a mais Agora sim devem ficar alegres, crianças Quero ver esses sorrisos Anime-se, Groovy Você vai acabar aprendendo Tarefa pronta Ficou fantástico, Fim Tarefa pronta